olha só rapaz, o perigo olha o perigo olha o perigo aqui na passagem sozinho rapaz tem um cumpadi dois cumpadi e um cumpadi ali ó rapaz, eles estão arriscando muito eu não tenho coragem não não tenho coragem não eu todos vocês aqui que estão inscritos no canal do cumpadi, todos todos vocês que estão inscritos aqui no canal do o Júlio do Crateus eita coisa boa olha só ali vem um tem um casal tem um cumpadi e um cumpadi tem dois cumpadi e um cumpadi ali ó olha só rapaz, arriscando demais a vida a correnteza d'água lá a porta d'água não tem coragem não eita rapaz, tem cuidado eita cuidado rapaz rapaz vai cair de burrar a cabeça vai cair de burrar a cabeça vai cair de burrar vai cair de burrar olha o arame olha o arame olha o arame rapaz, tem cuidado que a vida só é uma tá arriscando demais rapaz rapaz olha só rapaz tem cuidado rapaz tem cuidado Deus acha que desse é para chegar aqui ó rapaz arriscando na vida rapaz arriscando na vida eu não tenho coragem não eita rapaz os peixes pulando os peixes pulando eita ó eita correnteza eita olha só graças a Deus que eles vão conseguir rapaz vocês tem coragem demais rapaz 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 você tem coragem hein ah sim ninguém esquece queimado que passasse ali queimado que passasse eu viajando ali rapaz pois é ou pai fala aí homo eu sou profissional eu saí aí eu saí lá do outro lado olha só isso que não homo não mas tem muita pedra homo o desvio das pedras mas só isso que não só isso que não viu não 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 rapaz vai voltar de novo rapaz vai voltar de novo rapaz vai voltar de novo ai marido tem pau no meio rapaz rapaz vai voltar para trás olha lá a lapada d'água ai marido é água demais eu tenho coragem não estou bem sincero olha só é água demais aqui aqui na passagem do sozinho no catiu para vocês que estão inscritos aqui no canal juju do catiu aqui olha só e a rocha chegando lá já ei rapaz ei ah não rapaz rapaz tem cuidado homo não não vai brincar com a sorte não ei rapaz não brinque não a vida só é uma rapaz 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 o cumpadi o cumpadi o cumpadi foi foi lá voltou e agora voltou de novo graças a Deus que ele conseguiu ajudou a atravessar um casal ei cumpadi ah não rapaz rapaz sai daí rapaz você está brincando rapaz homem a lapada d'água é água demais Pois é rapaz, todos vocês que estão inscritos no canal O Júlio de Croteúz Um forte abraço do cumpadião